Veja, Tik Tok, o poder da levitação! Brincadeirinha, mas tá na hora de tomar alguma coisa. E de comer também. Veja, Tik Tok, o poder da levitação! Hora do lanche! Ficou ótimo! Vamos! Vá para a direita! Você vai perder essa, Liz! Não! Sim! Ih, acabou! Uma está quase. Ainda tem um sobrando? Que vença a melhor! Tá valendo! Óbvio! Bem, quem vai dar o primeiro passo? A tensão é tanta que poderia ser cortada com uma faca. Vamos! É meu! Eu vi o pirulito primeiro! Me dá! Só sobre o meu cadáver! Isso pode ser resolvido! Eu não posso acreditar! Eu não posso acreditar! Eu venci! Isso é tão injusto! Sinto muito, mas eu discordo. Agora eu fiquei sem nada! Que noite de sábado horrível! Gostaria de poder dar a volta por cima! Na realidade, talvez eu possa! Só tenho que colocar meu talento de cozinheira pra funcionar! Vamos nessa! Enche uma tigela com refrigerante com sabor de limão. Em seguida, adicione algumas gotas de corante alimentício. Mexa pra que se misture bem. Sim, realmente mexa bem! Bom, é hora da gelatina! Assim que estiver tudo pronto, mexa para que absorva um pouco. Quando estiver com essa aparência, leve para a geladeira. Pegue uma forma de gelo e preencha todos os espaços. Aí está! Coloque a tampa e injete o resto, para que a gelatina preencha completamente as esferas. Sim, até o final! Depois de algum tempo na geladeira, elas ficarão assim. E na próxima etapa, elas vão para o palito! Agora temos pequenos pirulitos de gelatina! Vamos! Espera até a Lizzie ver isso! Você está curtindo seu pirulito sonso? Eu decidi fazer alguns para mim. Bem dizer, terminei este aqui. Não! Ela é tão egoísta! É hora do pirulito! Parece bom, hein? Está mesmo delicioso! Eu sou uma cozinheira tão boa! Exibida! E enviando! Responder e-mails com certeza me deixa com fome! Esse pote está cheio! E isso deve me manter ocupada por um bom tempo! Vamos! A minha unha! Eu acabei de fazer minhas unhas! Pistaches inúteis! Mas ainda preciso dessa delícia salgada! Não! Isso não vale a pena! Meus dentes devem funcionar! Oh, não! O que eu fiz? Esse dente pertencia à minha boca! Não tem outra escolha agora! Não tão rápido, Emma! É você! O super quebra-nozes! Ouvi dizer que você está com problemas! Passe pra cá! Nos encontramos de novo, pistache! Vamos começar! Ah, sim! Veja! Usei outra casca para abrir esse daqui! Entendeu? Você nem quebrou uma unha! Isso é tão simples! E tão delicioso! Obrigada! Fique em paz! E a vida mudou pra sempre! O que é uma noite de cinema sem pipoca? E essa é a minha favorita! Esqueci que primeiro tenho que estourá-las! Não tenho nada pronto por aqui? Eu sabia que tinha! Espere! Isso também não é pronto! Agora o que eu faço? Outra caixa! Quem colocou isso tão no alto? Não! Está chovendo esquiras, pessoal! E a nossa! Eles se espalharam por tudo! É! Temos uma bagunça e tanto por aqui! Não! Não na frigideira! A tempestade de Skiru acabou? Não imaginei que isso fosse acontecer! Eles estão literalmente em todos os lugares! E com certeza este não é o lugar deles! Acho que a noite de cinema foi adiada! Limpar a cozinha em uma sexta à noite? Que chatice! Mesmo assim, eu ainda queria muito um lanche! E tive uma ótima ideia! Essa pipoca poderia ganhar um pouco de cor! Vou colocá-la na panela, como de costume! Mas esses Skiru vão seguir ali, na frigideira! E está acontecendo! Hum! O aroma está delicioso! E de fato, pipoca colorida! Primeiro vou provar uma vermelha! Será que tem gosto de Skiru? Só uma maneira de descobrir! A noite de cinema oficialmente voltou! Deus! Como eu estou cansada! Nossa! Quero muito fazer este! Já temos os ingredientes! Uau! Essa milancia parece tão boa! Ela dormiu! Ei! Acorda! Não é hora de dormir! Fala sério! Vou ter que fazer sozinha? Tive uma ideia! Ei! Minha nossa! O que foi? Você está grávida? Ih! Mal posso esperar para fazer o chá de bebê! Ei! Calma! É só uma brincadeira! Não estou grávida! É só uma fruta grande! Uma melancia! Uau! Isso é tão bom quanto um bebê! Já sei o que podemos fazer com ela! Passa para cá! Ei! O que você está fazendo? É a nossa única melancia! Não se preocupe! Vai dar certo! Tem até uma faixa! Estou pronta para fatiar essa melancia! Minha nossa! Você perdeu o controle! Cuidado! E partire! Fatiar! Para! Para! Já chega! Deus do céu! Você nem assistiu o vídeo! Assistiu? Muito bem! Aí está a melancia! Estou vendo! Estou vendo! Estão tirando a casca com uma faca! Estão deixando um pedacinho de casca no meio! E agora estão tirando um pedacinho da polpa! O que será que estão fazendo? Agora estão fatiando! Entendi! Vai ficar lindo! É isso mesmo! Veja esse prato de melancia! Legal! Uau! Não pode ser! Você já fez! Incrível! Eu fiz! Viu só? É por isso que eu precisava que você parasse de cortar! Hora de provar! Uau! Que melancia boa! Docinho e suculenta! É fácil perder o foco enquanto se está cozinhando! Ah é! Ainda estou cozinhando! Mas perder o foco pode ser desastroso! Especialmente quando é preciso misturar! Isso está muito forte! É melhor verificar o Winston enquanto misturo isso! Cuidado com o que faz, Lizzie! Ei, pessoal! Corram para se proteger! Deveria ter mantido os olhos na tigela! Uau! Bem no rosto! Mas um pouco de massa de bolo no rosto é a menor das preocupações da Lizzie neste momento! Oh! Foi mal! Ei, Lizzie! Cheguei! Você veio bem a tempo da surpresa! Você e o bolo entraram em uma briga ou algo assim? Como é que isso aconteceu? Vá tomar um banho, tá legal? Eu dei a ela uma pequena tarefa! Ah! Me esqueci disso! Mas acho que vai salvar o dia! Pratos de papel podem evitar acidentes com a batedeira! Faça duas cruzes em forma de T com um estilete! Perfure até o outro lado! Agora tire as pás da batedeira e passe-as pelas fendas! Depois de travadas no lugar, coloque-as de volta na batedeira! E assim você ficará oficialmente fora da zona de respingo! Boa ideia, não? Ai, meu Deus! Você conseguiu! Eles ficaram absolutamente perfeitos! Por que você não assume a cozinha de agora em diante? Sim, o gosto está tão bom quanto o cheirinho! Vou assistir a qualquer filme com super-heróis! Ei, eu também! Vamos comer? Esse macarrão parece ótimo! Agora, por onde eu começo? Não tenho certeza se um garfo funcionará aqui! Mãos à obra! Tá com casca, hein? Não! Você pediu entrega de novo? Desculpe! Acho que a Emma não percebeu! Obrigado, senhor! Vamos sentar novamente! Vamos! Sai logo! Isso é ridículo! Uou! Você tem alguns trocados? Obrigado, senhorita! O que é isso? Um camarão? Caramba, é mesmo! Quem faria uma coisa dessas? Nem a do pistola! Não quero isso! Esse é suco de camarão? Isso foi interessante! Casca estúpida! Ela não tem ideia do que estou rindo! Isso ainda não acabou! Eu vou te devorar nem que seja a última coisa que eu faça! Está com algum problema? Basta pegar o garfo e usar um dos dentes para remover a casca! Agora retire tudo! É fácil, não? E parece gostoso também! Aí está! Você é uma encantadora de camarões! Ah, isso é bom! Obrigado! Hum! Isso é ótimo! Legal demais! Uau! Impressionante! Nossa! Pô, me bateu! Será que tem alguma coisa para comer? Ah, cereal! Isso vai ajudar! O quê? A caixa está vazia! Que azar! Talvez essa mostarda dê para comer! Não! De jeito nenhum! Bem, e agora? Que tal essa tigela de macarrão instantâneo? Tão brancos sem graça! Ei, Tina! Olha só isso! Ela está comendo macarrão azul! Você acha que podemos fazer isso? Com certeza! Vamos fazer! Aventais, chapéus e luvas... Ok! Prontinho! Hora de colocar essa fanta no macarrão! Ok! Acho que já está bom! Agora é só misturar bem até a cor penetrar! Pronto! Fizemos macarrão instantâneo azul! Ficou tão bonito! Vamos provar! Lá vamos nós! Hum! Que delícia! Opa! Quase, hein? Ah! Essa semana foi uma loucura! Nós merecemos uma bela noite de pizza! Pedir a grande foi uma boa jogada! Olha só esse queijo derretido! Não posso esperar mais! Vamos atacar! Acho que não cortaram bem essa coisa! Ah! Eu quero uma simples fatia! Isso é ridículo! Eu tenho uma ideia! Eu estou quase atacando! É hora de resolvermos isso! Ei! A lâmina não corta! Não é tão afiada quanto eu pensava! É hora de começar a puxar! Minha pizza! Ai meu! Ração não é o sabor que eu tinha em mente! Isso é tão nojento! A menos que você não se importe com um pouco de crocância! Não! Eu definitivamente não vou comer isso! Espere um segundo! Você está pensando no que eu estou pensando? Pegue uma lata de atum e tire a tampa! Com uma furadeira elétrica, faça um buraco bem no meio! Em seguida, pegue uma régua de metal, alinhe-a com o furo e use um parafuso de metal para fixar! Use as mãos para girar o parafuso manualmente, até que fique bem firme! Use uma porta para fixar o parafuso! Legal! Quer saber o que vem a seguir? Você acabou de fazer um cortador de pizza! Agora isso é que é um corte limpo! Até melhor do que o da pizzaria! Rápido! Ela está esfriando! O cheiro está tão gostoso! Valeu a pena esperar! Com certeza! Os genes das fatias atacaram de novo! O frango está pronto, pessoal! Me fale de um banquete de dar água na boca! Os tomates! Esqueci de colocá-los na salada! Tudo bem, vamos fazer isso! É hora de cortar, baby! O Thomas já chegou? Não posso acreditar que você comprou isso! Espere aí, mocinho! Nada de salgadinhos até que esses tomates estejam cortados! Vou ficar de olho! Que chato! Quantos tomates! Isso vai demorar uma eternidade! Será que é tão difícil fatiar isso? Apenas um corte rápido no meio! Continue! Ufa! Sério? Isso é tudo que eu fiz? Quantos sobraram? Isso nunca vai acabar! Essa tampa pode me ajudar! Ela é bem plana! Vamos tentar! Sete tomates e uma tampa! E um corte rápido! Contanto que você o segure com firmeza, todos podem ser cortados pela metade de uma só vez! Viu? Fatias perfeitas! Me falha de economia de tempo! Tudo graças a uma simples tampa! E vamos já para a tigela! Isso não é mais tão intimidante agora! Na verdade é divertido! Tudo feito! Mãe! Terminei! O que foi, querido? Esse show é hilário! Fui enganado! Foi hilário! E aí ele fez esse barulho esquisito! Foi um barulho parecido com o que os porcos fazem, sabe? Ei! Tem alguém aí? Acho que não! Coca! Hora de sacudir essa aqui! Já deve dar! Isso vai ser ótimo! Oh, não! E refri por toda parte! Isso mesmo! É disso que eu preciso! Ei! Eu trouxe uma bebida pra você! Melhor preparar a minha câmera! Só vou dar alguns petelecos na latinha! Obrigada pela coca! Oh, não explodiu! Que decepção! Por que será que não deu certo? Deixa eu plantar na minha! Ok, agitada! Agora é só dar os petelecos! Ai, tomara que não exploda! Ei, funcionou! Os petelecos funcionaram! É sério isso? Você tentou fazer essa pegadinha comigo? Deixa pra lá! Pode tomar sua coca! Ele, tipo, me convidou pra sair! Claro que eu disse sim! Olha o que eu tenho pra você! Quer um? Você não se importa se eu começar, certo? Oh, eu tenho um molho extra! Ah, sim! Hã? Não deveria ter camarões? Eu comprei macarrão com camarão, não é? Ah! Já sei o que fazer! Ativando a visão de raio-x! Bingo! Está tudo no fundo! Eu devo estar chegando perto agora! Uhum! Tchau! Ah! O que você está fazendo? Não precisa cavocar, sabia? Olha! Se abrir as laterais, a caixa se expande como um prato! Uou! Impressionante! Eu acho que estou vendo! E agora fizemos contato! Ah! Como eu senti sua falta! Obrigado! Claro! Agora eu quero provar! Ei, pessoal! Aqui está o meu penteado de hoje! Oi, Tina! Uh! Cookies! Devem estar deliciosos! Ai! O que foi? Por que você não comeu o cookie? Meu dente quase quebrou quando tentei mordê-lo! Nossa! Esse cookie está duro feito pedra! Deve haver alguma coisa que podemos fazer! Ei, veja! Vamos usar este martelo! Isso! Vou dar uma lição nesse cookie! Não quebrou! Chega! Esse cookie vai ter o que merece! Isso é hot! Ótima ideia! Uau! O vídeo vai estar ótimo! Ufa! Serrar cansa, hein? Está brincando? Ele ainda está inteiro! Será que esse é algum tipo de super cookie? Ok! Hora de tomar medidas mais drásticas! É isso aí, bebê! Hora da serra elétrica! Uau! Pedaços estão voando por toda a parte! Ok! Prontinho! Não acredito! Esse cookie é invencível! Chega! Ele nos derrotou! Agora é oficial! Espera aí! Tina! Veja só isso! Colocaram cookies duros dentro de uma xícara com leite! O quê? Vamos transformar em uma pasta! Hora de fazer um tratamento lácteo com este cookie! Já pra dentro da xícara, belezura! Agora despeje o leite! Essa quantidade está perfeita! E agora é hora de usar a filher! É só amassar os cookies até que eles se misturem ao leite! Ok! Agora vamos levar ao micro-ondas! É só fechar e ligar! O micro-ondas vai cozinhar a pasta! Muito bem! Hora de conferir nosso produto final! E veja! Parece um bolinho! Agora é só jogar um pouquinho de açúcar de confeiteiro em cima! E alguns granulados também! Agora sim! Gostoso e bonito! Vamos devorar! Uau! Virou mesmo um bolinho! Tudo isso me deixou com fome! Isso poderia ser mais perfeito? Bem, com o chocolate sim! Vem pra mamãe! Ainda com fome! Muito chocolate! Eu não me canso disso! Tão gostoso! Opa! Deixa eu limpar isso! Ah! Não me importa! Isso é muito bom! Ah! Os morangos já acabaram? Ah! Eu odeio quando isso acontece! Bem, o que temos aqui? Ah! Odeio comerciais! Eca! O que aconteceu aqui? Isso é coisa da Emma! Até os lenços estão nojentos! Agora eu tô mais sujo do que antes! Espere um minuto! Sim, eu deveria ter previsto isso! Eu nem sei o que limpar primeiro! Oi, Thomas! Oi, Thomas! Quer morangos? Emma! Pare! Por favor! Existe uma maneira melhor de fazer isso! Passe o canudo por aqui Continue empurrando até que a haste saia Agora você tem um buraco, viu? E a melhor parte Coloque um pouco de chocolate na seringa Uma boa quantidade, é claro Agora é hora da injeção Encha bem E sem bagunça Que legal, e fácil também É a quantidade perfeita de chocolate Não tenha dúvidas Fala sério, ele é péssimo nas selfies Dessa vez cortou um olho inteiro Eu sei Ele nunca aprende Ele diz que o celular dele é muito antigo Mas isso é porque ele deixou o novo cair na privada Sério, ele deixou cair na privada E ainda deu descarga depois sem querer Minha comida está pronta Então talvez o Tik Tok possa nos ajudar com isso Toma, pode gravar Primeiro precisamos de um prato Agora vamos despejar os Skittles Hora de despejar um pouco da meleca E agora vamos colocar os Skittles em cima da meleca Muito bom Agora é só deixar secar Prontinho, temos uma banana de Jujuba e Skittles Ou pode ser uma tiara também Nossa, essa é uma malengona Parece gostosa Vou provar Me dá um esquino roxo É meu preferido Você acha que esses truques de comida podem ser úteis? Aquele do pistache é poderoso, né? Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos Ainda não assistiu a estes? Inscreva-se no nosso canal para garantir a diversão Até a próxima